Nós vamos fazer esse quiabo milanesa, você vai ver que delícia que fica como aperitivo, ele fica bem crocante e a baba que tem no quiabo some toda, eu duvido que os filhos de vocês não comam esse quiabo desse jeito Bom, agora a gente vai precisar, agora a gente vai fazer o creme para fazer ele a milanesa Vou colocar um ovo, orégano, sal Agora a gente mistura tudo e depois eu vou colocar 3 colheres de sopa de farinha de trigo Agora mistura novamente Olha gente, aqui está ainda duro Vou ter que colocar um pouco de água, eu quero esse daqui mais mole Coloquei mais água e agora eu vou até virar um creme homogêneo Olha aí gente, tem que ficar assim o creme, tipo essa pastinha homogênea E agora a gente vai pegar os quiabos e passar aqui nesse creme e já colocar para fritar Gente, o quiabo fica parecendo um aperitivo, fica bem crocante Agora eu vou pegar e vou colocar aqui um guardanapo E vou colocar para escorrer um pouquinho Gente, olha que delícia isso E aí 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 E aí